Olha o naipe do pescador, olha só que pesão bonito, hein? Já começou a cair as flores, já, hein? É isso aí, dia 7 de setembro, hein? Independência do Brasil Ei, fofão, mortadela! Quer curar a mão, papai? Aqui não, jacaré! Olá, moçada, bom dia! 7 de setembro, a tilapinha veio pro discílio, olha A tilapinha da independência do Brasil! Ih, tá quase... Tá quase escapando Vem pro papai! Ó, tá gorda a bichona, hein? Tá pensando que eu tô aqui só pra enfeitar a beira da represa, né? Olha lá, moçada, 7 de setembro Tilapinha da... Olha, se desse uma afrouxada, ia perder, mas... Se afrouxasse, ia perder Tempinho hoje meio frio Tamo aqui na linda e saiu a primeira, hein? É só, moçada, ó... Tilapinha desse jeito Ó Tá corta, hein? Ó Aí, ó Ô, Paulo! Ó o seu chibinho, ó, assim, ó Quem que é? Se perder duas baixadas, já foi a baixada do dia, hein? É Se perder duas, pode subir Ó, moçada, dá uma geral hoje no escritório, ó É feriado pra vocês, ó Aqui, ó Aqui, ó A gente tá aqui na linda, aqui, ó A moçada, aqui, ó Olha lá, ó Ó o maçarínco, dá um bom dia aqui, ó Muita gente, hein? Ó Tá lá o Zezinho, cabelo de bago aí, lá Tá o Bruto, lá com o... Ó, amanhã, ó Com aquele bonézinho, eu vou ter que... Eu vou ser obrigado, dá uma... Ó Olha lá o maçarínco, ó A turma do boné rosa? Rapaz! Aí, ó Fala aí, o Renha Seca Bom dia aí, ó Hoje tá prometendo, hein? Pense no Bruto, hein? A brutalidade aqui, hein, pessoas, ó Pescando E aí? Cadeira rosa E aí, ó Rapaz! Só tem pescador bruto aqui, ó Aí, ó Marajinho, bom dia! Cadê o peixe? Já tá aqui, ó Já já tá saindo aqui, hein? É Saiu lá, hein? Com certeza E aí, companheiro? Bora, bora pegar o peixe É Hoje é dia, hein? Ó Hoje tem sashimi, hein? Já tem sashimi, hein? Tá tomando, tá pagando o velho aí? Ó o seu velho aí Ô, velho Dá um sove aí Hã? Hã? Como é que fala? Vem pro pão, mortadela? Vala, mortadela Vala, mortadela Ó lá Olha pra cá, Renatinho Ó lá Bom dia, bom dia Bom dia Todo mundo pescando Olha aí, ó Ó Todo mundo trabalhando aqui hoje, hein? Esse boné tá O camarada pra usar um boné desse Tem que ser bruto mesmo, viu? Tem parceria? É Ó A gente tem um vigia nosso também, ó Um vigia Olha só Vem pro pão, mortadela Dá uma pausa aqui E já que a gente pega a outra Já que a gente pega a outra Ó E aí E aí